Fernando é aventureiro Ai, meu Deus, eu não quero nem ver É uma estreporia atrás da outra A gente vai investigar a maldição da casa abandonada Ih, lá vem mais cachorro Corajoso O que é que vocês estão fazendo aqui? O seu dedo? Está sempre aprontando Tô de olho em vocês, hein? Te peguei Declar oficialmente aberta a reunião do nosso peito Polícia Especial de Investigação Doméstica Uma semana de castigo Sem brincar no quintal, sem brincar na rua Mas prepare-se Porque agora... Fernando vale por dois Quem é você? Eu sou de Naref, seu reflexo Fernando ao contrário Achei que você tinha problemas Então eu vim ajudar Ai, que bom! Eu tenho um duplo! Fernando! Tô falando sozinho, meu filho? Não, tô falando comigo mesmo Fernando, você é canhoto? Pena! É um filme só pra adultos Acho que eu consigo entrar Vai, capeta! Fernando, hoje você tá no mundo da lua, hein? Dois Fernandos! Ficou doido? Não, eu juro! Eu vi dois! Olha aqui, seu reflexo Você é meu Você só pode fazer o que eu mandar Eu tô cansado de sempre livrar sua pele Agora? A sentia é minha Corrada! 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 Quando é que você vai parar de arrumar a confusão, hein? Da obra de Fernando Sabino O Menino no Espelho Olha aqui, seu reflexo Você vai devolver minha vida agora Quem disse que essa vida é sua? Breve nos cinemas Hey, movie fans! Valerie here with Fantastic Beasts News Less than one week after Warner Bros. set a November 18, 2016 release date Reports have Alfonso Cuaron in deep talks to direct If a deal is finalized, it will mark the filmmakers' return to the popular franchise After directing Harry Potter and the Prisoner of Azkaban in 2004 That's all for today Subscribe to keep up to date And remember Beggars should not be choosers Tchau, tchau! 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 Tchau!